Vamos agora falar, continuar sobre esse caso, né? Falando aí das crianças que teriam sido envenenadas lá em Parnaíba, pois está acontecendo o velório do pequeno João Miguel, de 7 anos. Vamos conversar com a repórter Verônica Costa. Verônica, mais detalhes aí, por favor, sobre esse caso bárbaro, momento de luto, de muita revolta também em todo o estado do Piauí, em todo o Brasil. O Brasil vendo uma notícia dessa, todo mundo fica muito triste, muito, sei lá, a gente tem nem palavras para explicar tanta malvadeza, né? Tanta perversidade do coração como uma mulher dessa tem. Fale aí, Verônica, por favor. Oi, Humberto, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, você usou exatamente a palavra que define o sentimento de todo mundo, sem palavras, porque é uma fruta que, como a gente costuma dizer aqui na região, faz lama, tem abundância praticamente em toda esquina. Essas crianças, elas costumavam brincar ali na vizinhança, subiam no muro porque tinha um galho que dava para fora da casa também, e elas costumavam subir nesse muro e pegar as frutas para comer. Brincavam ali naquela vizinhança, eram crianças bastante arteiras, ativas e com saúde. Infelizmente, a região norte do estado foi pega de surpresa com essa notícia das duas crianças que supostamente foram envenenadas por essa vizinha porque não gostava de criança nem de animais e, pelo visto, nem de gente, como nós vimos no depoimento da vizinha delas, e não foi só ela que relatou problemas que teve com essa vizinha também. Hoje, pela manhã, nas primeiras horas do dia, grande comoção, muito movimento em frente à casa dessa família foi registrado ali no conjunto Dom Rufino, na cidade de Parnaíba, que é onde as crianças moravam, conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Provavelmente, a mãe ganhou essa casa do governo para morar ali na região com as crianças. E foi quando aconteceu tudo isso e o velório do João, ele iniciou por volta de sete da manhã, foi quando o corpo foi entregue pela funerária à família e iniciou a despedida do menino de sete anos que, infelizmente, teve a sua vida tirada dessa forma tão trágica após consumir frutas aqui na região, dados por essa senhora, identificada como Lucélia, de 52 anos, que era vizinha do garoto. Ele e o irmão, infelizmente, foram envenenados a partir do consumo dessa fruta. E a previsão é de que o sepultamento da criança ocorra no fim dessa tarde. Está sendo velada na casa da família, uma casa pequena, uma casa humilde, ali no conjunto Dom Mofino. Muita gente tem passado pela porta, conhecidos, vizinhos e até mesmo curiosos, já que o caso tomou proporção nacional nessa última semana. Beto. Verdade, verdade, viu? Tristeza, né? Faz ali o momento aí que o corpinho da criança chega, você nota que é uma casa humilde, né? Verônica, não sei se você ainda está me ouvindo aí, qual é o bairro aí que eles moram aí? É em Parnaíba mesmo, né? Em Parnaíba, né? É Parnaíba, fica ali próximo ao bairro Joiçosa, a localização da casa deles, é o conjunto Dom Mofino, são vários conjuntos ali, nós temos a primeira etapa, tem um, dois, ele mora no dois, logo a próxima, uma quadra que tem ali, para quem conhece aqui a cidade de Parnaíba. É um conjunto já bastante habitado, mas que tem as ruas, com trânsito, pouco trânsito ali pelas ruas, e segundo a vizinhança que conversou com a gente ontem, eram crianças que elas viviam brincando pelo bairro, correndo nas calçadas, subiam nesse muro para pegar caju, agora na safra da fruta, que como eu mencionei antes, tem em abundância aqui na região, é uma fruta típica do litoral do estado, e tem bastante em qualquer esquina, e eles, como toda criança, arteira, cheia de energia, viviam ali brincando pela vizinhança com o irmão, quando foram abordados por essa senhora, e que lhes entregou a sacola com os cajus. Eles comeram, voltaram para casa, e segundo o relato da família, assim que chegaram em casa, já chegaram dizendo que estavam com dor de barriga, e pouco tempo depois, iniciaram esses procedimentos que a gente tem acompanhado, que foi levar para o hospital, parada cardíaca, transferência para o HUT, e infelizmente agora, o resultado, a morte de um deles, já que o outro permanece internado, em estado grave, ainda em coma, e precisando inclusive fazer uma cirurgia, segundo as informações que obtivemos, porque está com o cérebro muito inchado, Beto. É rapaz, está bom então, viu Verônica, muito obrigado a você, os pêsames dessa família, também a toda Parnaíba, que está enlutada, tenho certeza que Parnaíba está assim, é um clima muito triste, muito tenso, no município, que se expande, como você falou aí, para todo o estado, para todo o Brasil, quando a gente sabe de uma notícia, tão horrível como essa, tão horrível como essa, a outra criança está em estado grave, mas as esperanças em Cristo, são grandes, para que ele possa sair, desse problema tão sério, está aqui em Teresina, está sendo acompanhado por médicos, e vamos procurar saber mais informações, sobre o estado desta criança, que está lutando pela vida, lutando pela vida, por conta de uma malvadeza, bota, obrigado Verônica, bota de novo a imagem, desta réa desgraçada, bota aí a imagem dela, que o que ela fez, não tem perdão, isso merece, ir para a prisão manicômio, que vai matar gato, vai matar gente, vai botar verana de caju, que ser humano ruim rapaz, tem que pagar, e vai matar gente, que vai matar gente,